Ela chega com as amigas, toda linda e sensual Se mexe do coladinho, vai descendo até o chão Ela mexe o bumbum pra lá, ela mexe o bumbum pra cá Quando desce, ela reveste, enlouquece e faz virar Ela mexe o bumbum, ainda mexe o bumbum Essa menina dançando, rouba a tensão de qualquer outro Ela mexe o bumbum, ainda mexe o bumbum Essa menina dançando, rouba a tensão de qualquer outro Ela quer dançar, ela quer mexer Destruir o bumbum, quero ver você vencer Ela mexe o bumbum, ainda mexe o bumbum Essa menina dançando, rouba a tensão de qualquer outro Ela mexe o bumbum, ainda mexe o bumbum Essa menina dançando, rouba a tensão de qualquer outro Ela quer dançar, ela quer mexer Deixa ela mostrar o que te dá pra ver Ela é sensação, é fora do normal Quando eu solto, o outro vai te enlouquecer Essa menina é topa espetacular Ela gosta mesmo, é de provocar Com o dedo na boca, desce até o chão E quando ela sobe, é uma dedação Ela chega com as amigas, toda linda e sensual E o beijo do paladinho, vai descendo até o chão Ela mexe o bumbum pra lá Ela mexe o bumbum pra cá Quando der assim, ela remexe E no pós se me faz delirar Ela mexe o bumbum, ainda mexe o bumbum Essa menina dançando, rouba a tensão de qualquer outro Ela mexe o bumbum, ainda mexe o bumbum Essa menina dançando, rouba a tensão de qualquer outro Ela quer dançar, ela quer mexer Desce, menina vai, quero ver você descer Ela mexe o bumbum, ainda mexe o bumbum Essa menina dançando, rouba a tensão de qualquer outro Ela mexe o bumbum, ainda mexe o bumbum Essa menina dançando, rouba a tensão de qualquer outro Ela mexe, ela mexe, ela mexe o bumbum Ela mexe, ela mexe, ela mexe Ela mexe o bumbum Ela mexe, 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 ela Obrigado.